Bom, e se você pensava que o Bahia Motor já tinha acabado com as novidades, com os lançamentos, tá muito enganado, viu? Tem mais um pra você. Desta vez é a Ford, o Mustang Shelby GT350, 533 cavalos de potência, motor V8. Ah, meu amigo, aí só você vendo pra crer. A Ford apresentou o Mustang Shelby GT350 2019, versão especial do mito esportivo que chega ao mercado norte-americano no começo do ano que vem, com vários aprimoramentos. As principais novidades estão na aerodinâmica e nos pneus, acompanhadas de tunagem da suspensão, direção, controle de estabilidade e freios para apimentar o seu desempenho nas pistas e nas ruas. O modelo continua a ser equipado com o exclusivo motor V8 5.2, o naturalmente aspirado mais potente da Ford, com 533 cavalos de potência e câmbio manual Tremec, de 6 velocidades. O primeiro Shelby GT350 foi produzido de 1965 a 1968 pelo lendário preparador Carroll Shelby, e de 1969 a 1970 pela Ford. Após o lançamento da quinta geração do Mustang em 2005, a versão especial voltou a figurar na linha, com várias edições limitadas e comemorativas. A aerodinâmica foi aprimorada com uma nova grade dianteira e spoiler traseiro desenvolvido em túnel de vento, incluindo a aba Gurney, que é opcional, usando a experiência adquirida no projeto do novo Shelby GT500, que também será lançado em 2019. A suspensão ativa Megane Wright, a direção elétrica e controle eletrônico de estabilidade com três modos de atuação, também incorporam melhorias trazidas das pistas pela Ford Performance. A tunagem final do veículo contou com a participação de Billy Johnson, piloto da Ford no GT mundial de Endurance. O Shelby GT350 traz um novo nível de direção e performance. É um carro sensacional de dirigir na pista, tanto para amadores como profissionais. E faz você se sentir um super herói, inspira a confiança nas curvas e pede para ir mais rápido.